O que eu tenho pra falar é muito importante, e tem que ser aqui. Ai! Isso também faz parte da surpresa? Aham. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, e muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Rebeca, você aceita ser minha noiva? O que foi que você disse? Eu quero oficializar o meu pedido de casamento e marcar uma data certa. Então, você aceita ser minha noiva? Coração viaja, vai trilhando caminhos de amor a cantar olá. Sim. Claro que é. Dá um abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigado.